Música Olha, maninha, não me entende, eu também sou gente, gente Como a gente quer, precisa namorar, como a nossa maritana Muito bonita e bacana, boneca preta, lixa, sou de abertura e agaranha Quando ela se quebrou, como quebrou meu amor Com a minha cabeça dura, eu vou usar matela Fiquei muito aperreado, com a cara de tarado Minha óbvia, até que é pra quem pode masturbar Menina, isso não presta, tua cara não me nega Porque a gente se entrega e para de se latejar Não é nada disso não, não me aperreio Mas é que a samaritana não vou querer nunca mais E agora eu estou só, só se sou minha adolescente Quando eu vou encontrar um novo valor Sei que isto não tem neve, só vou comprar fita e isso Eu vou colocar na TV Escutar o rock'n'roll E agora eu vou encontrar um novo valor Olha, maninha, não me tente, eu também sou gente Cheio de tomate, é que quem precisa namorar? Com a tua samaritana, eu vou te pôr nem ter uma coisa Boneca feita do gesto que eu pedi agaranha Quando ela se quebrou, como quebrou meu amor Com a minha cabeça dura, eu não pus a matela Fiquei muito aperreado, com a cara de tarado Minha óbvia, única pergunta é pra quem pode masturbar Filho, isso não presta, tua cara não me nega Por que que tu se entregue para de se latejar? Não é nada disso não, não me aperreio Mas é que a samaritana não vou querer nunca mais E agora eu estou só, só se sou minha Tô pensando onde quando eu vou encontrar um novo valor Sei que isto não tem neve, só vou comprar fita e isso Vou colocar na TV Escutar o rock'n'roll Pão, pão, pão